Fala aí galera, beleza? Bom dia a todos e se liga só nas novidades do mundo de Mobile Legends. Eu quero apresentar pra vocês essa página ML News, o link está aí na descrição. Dá uma curtida lá galera, é a melhor página brasileira de informações de Mobile Legends, melhor de qualquer canal. Não contém fake news, sabe? Tudo que sai aqui normalmente são informações retiradas da Indonésia e tudo mais. Peço desculpa pelo meu áudio estar meio ruim, mas o meu microfone de mesa, que é o Blueyere. Muito top esse microfone de mesa, ele está com defeito. Então eu estou tendo que improvisar o microfone, ele está com defeito, uma entradinha aqui, o micro USB, vou levar pra arrumar hoje. Mas pensa que o microfone top, mas ele é importado, então pra arranjar alguém pra arrumar isso aqui vai ser um rolezão. Então eu estou improvisando aí com o microfone da webcam, por isso que eu não venho até trazendo live e tal. Porque realmente sou muito enjoado, e sem o meu microfone eu estou na bad. Mas enfim, vamos do jeito que dá. E aí na descrição também tem meu Facebook, o grupo do canal do WhatsApp, o Discord, e tem o meu StreamCraft. Então se possível me seguir e tudo mais, né? Que eu faço live stream por lá, beleza? Primeiro, cara, pra mim, essa é a melhor informação do dia. Essa, como eu posso dizer, fodendo a skin do show, né cara, com os meus personagens favoritos. E se liga só que top os efeitos dessa skin do Iori aí, do The King of Fighters, galera. Muito top. Show de pelota. Muito legal mesmo, hein? Muito da hora, vamos lá novamente. Muito legal, muito legal, ai caramba. Muito top. Agora eu quero apresentar pra vocês aqui a skin do Saber. Opa, a skin épica dele, vai ser a skin de roleta do mês que vem. E logo de cara, eu já posso dizer, caso você tenha interesse em adquirir essa skin, que não, na minha opinião, não vale a pena. Essas skins de roleta são muito caras, e no futuro tem como você pegá-las mais baratas, tem todo um rolo. Acho que vou tirar um vídeo pra falar sobre esse. Mas enfim, vai ser uma skin que vai custar dentre 3 mil a 4 mil e 500 diamantes. E o Saber é um personagem considerável fraco, né? Ele tem as melhores skins do game, mas ele é consideravelmente fraco. Mas, meu, a skin é sensacional e não tem nem o que falar. Se brincar, com certeza, é uma das melhores skins do game. Vou mostrar a skin da Ilda também, que está para lançar. É a skin do Zodíaco. A Ilda, que não é um personagem lá muito querido, né? É, o vídeo está em 360p, porque esses vídeos, galera, eles retiram da Indonésia lá do Instagram. E o Instagram já tem uma qualidade baixa. Quando você vai reupar, a qualidade fica mais baixa ainda, né? Então, realmente, não há o que fazer, né? Vamos colocar novamente. Passou muito rápido. Observem, galera, o bastão dela. Muito louco. Eu não sei qual que é esse signo. Eu sou horrível com o signo, então eu prefiro nem arriscar a falar qual que é esse signo. Mas, enfim, tem esse bicho aí. E olha, o bastão dela está show de bola. Muito top mesmo. E aqui atrás também está muito... Para mim, essa é a melhor skin do Zodíaco, junto com aquela do Martz, de alguns meses atrás. Está muito show de bola. Mas é aí. O Danano é um personagem muito utilizado, é um personagem muito legal. Vamos para os efeitos agora da skin do Iori em game, velho. Se liga só os efeitos, que massa. Aquela primeira skill dele, como vocês podem ver, mudou, né? Como eu posso dizer, mudou aí os efeitos. Mudou até a falar. Não é mais uma voadora e tal. Está com uma pegada mais do game de King of Fighters, né? Eles deram, como eu posso dizer, uma adaptada, né? E eu gostei. Achei sensacional. Essa, com certeza, eu vou pegar. Muito legal mesmo. Ele está no solto para. Depois ele dá um croque, eu diria. Ele dá um super croque. E aí, aquele dashzinho dele maroto. E, mano, está sensacional. Está muito top, mano. Nossa, meu Deus do céu. Muito top mesmo. Essa skin ficou irresistível, na minha opinião. E, deixa eu ver aqui o que a gente pode ver. Ah, essa daqui vai ser a nova heroína aí, a Esmeralda, né? Ela é um tanque mágico. Essa vai ser a skinzinha dela. Essa daqui vai ser a skin do Missyntar, que é um herói que, particularmente, eu não gosto. Eu acho que ele é um herói muito fraco. Eu entendo que ele tem um controle de grupo, mas prefiro outros heróis da L. E eu achei essa skin horrível. Eu sempre tenho uma pegada pérsia e tudo mais. Mas ele está com a cara idêntica à do Gatote, na minha opinião. O tanque Gatote, sabe? Não curtiria. Eu jamais pegaria isso daí. Isso é doido. Essa ficou show. Vai ser a Membristar do mês que vem. A skin da Hanabi aí, eu não entendi direito. Vai ser... É um tipo de bicho isso daí. Não chega a ser uma vespa. Sei lá o que é isso aí, velho. Mas, enfim. Está muito bonita essa skin. Para quem gosta da Hanabi. A Hanabi é um bom ADC. Tem melhores, mas ela está ali, sabe? Ela é utilizável, vai. E a skin ficou muito linda. Por isso que as imagens, galera, não estão em HD, né? Se estivessem em HD, estariam... Muito mais bonitas, né? A skin vizinha do Saber, a gente já viu. Ah, essa daqui vai ser a personagem Leona. Também é do The King of Fighters. Só que agora ela vai ser da Karina. Essa daqui. E, como eu posso dizer, não é nada oficial. Mas, talvez, será possível pegar essa skin de forma gratuita. Fazendo algumas missões. Se eu não me engano, essa skin vai chegar no dia 23 desse mês. Junto com a Athena. Que vai ser da Guiné-Vere lá. Já já eu mostro para vocês também. Deixa eu ver se aqui já tem aqui. A Athena, que é outro personagem do The King of Fighters. Essa daqui vai ser Pagnevere. Eu não gostei muito, não, né? Mas vai de pessoa para pessoa. Particularmente, só gostei da do show mesmo. Nem sei se eu vou pegar essas. Obviamente, se essa daqui vir gratuitamente. Lógico, eu vou pegar. Porque, normalmente, quando uma ML dá uma skin grátis, normalmente, os requisitos das missões são até fáceis, né? Então, eu achei legal. Mas, assim, eu não faria questão de comprar muito menos essa da Athena. Mas, agora, do show, obviamente, eu vou querer. Ah, do show ficou muito zica. Meu Deus, mano. Eu tenho que admitir que a minha relação com o The King of Fighters... Eu já joguei muito em fliperamas. Em máquinas arcade, né? De fliperamas na minha infância e tal. Mas, eu gostava de jogos mais como Tekken. Tekken 2, Tekken 3 na minha infância. Street Fighter. Marvel vs. Capcom. The King of Fighters ficava ali em quinta, a quarta opção, sabe? Acho que, ah, na verdade, ficava bem lá embaixo. Tipo, eu gostava de Tekken. Tekken. Mortal Kombat. Marvel vs. Capcom. Street Fighter. E, depois, The King of Fighters, sabe? Mas, assim mesmo, eu acho que é super legal. Ter esse tipo de coisa dentro do game. Então, essas daí foram as diversas skins que foram reveladas hoje. E vocês aí, o que vocês acharam? E, como retribuição, galera, por gentileza, dá aquele like. Compartilha o vídeo aí para o máximo de pessoas que vocês puderem. Para ajudar no crescimento do canal e tudo mais. E sigam aí a página do ML News, beleza? Ah, isso aqui vai ser o novo Lorde também. O novo designer dele. E aqui tá até falando, ó. Será possível pegar a skin da Karen totalmente gratuita? Você vai ter que fazer algumas missões. Aparentemente. E já vão começar aí dia 19. E resolve aí, como eu posso dizer, a possibilidade de fazer as missões, né? Mas, tudo pode mudar, galera. Eu não vou ficar aqui falando que dá, porque depois não dá. Todo mundo tá frustrado, né? Talvez dê. Ah, também vai ter aqui como mudar, né? A aparência dessas skins aqui, ó. Mas vai ser ao custo de 188 diamantes. Então, na minha opinião, acho que não vale a pena. Um absurdo isso aí. Deveria ser gratuito. Para mim, deveria ser assim. Você compra a skin e já dá para você mudar a aparência dela da maneira que você queira, né? Agora você vai ter que pagar até para mudar a cor da skin. É complicado. Vou até pegar isso aqui. Isso aqui vai ser... Eu acho que vou tentar fazer isso aqui da capa do vídeo. Muito show de bola, né, mano? É isso aí, galera. Vou ficar do perco. Beijo na vula, vidas. E hello. Fui. E aí E aí